Fala, galera! Eu não sei nem como começar esse vídeo. Eu sei que, muito provavelmente, eu decepcionei centenas de pessoas, talvez milhares, que vazou no minuto 3h44 do vídeo de ontem. Algo que me envergonha e vai ser uma mancha na minha história. Eu sei que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu acho que vocês lembram bem que em 2021, pelo menos quem era inscrito no canal deve lembrar, que algo semelhante já tinha vazado. E quem explanou foi esse cara aqui, o Guilherme Amorim. Fiz até um vídeo, achou o 1-3-3-7, sua máscara caiu. Eu não quero te criticar ninguém, tá? Só uma coisa que eu fiquei muito decepcionado, pelo que achou se eu ofereci de CSGO. Ele sempre fala de cheater, sempre fala de pessoa que tá com hack no CS. Ele sempre falou, mas sempre não aceitou, né? Mas o que vocês vão ver agora é uma coisa, assim, não sei de ver. Então, vamos colocar um governo normal aqui. Tá, eu sei que vocês, eu não sei se vocês viram ou vocês já viram esse vídeo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês bem devagarinho, tá? Nessa parte que ele tá ali na porta, tranquilo. Aí ele vai abrir a porta e já vai dar o scope bem na cima do cara. Mas isso, antes, o time já pode ter transformação, alguma coisa ali no mapa, beleza? Mas é esse frame. Esse vídeo, rapaziada, é de 28 de fevereiro de 2021, e desde então eu venci esse vício, eu larguei a parada, mas agora no CS2 me pegou de volta. Me pegou de volta e eu falhei, eu caí no erro. E aí, no vídeo de ontem, acabou vazando ali um segundo e... E eu acho que eu não vou conseguir parar, mano. Eu não vou conseguir parar, tipo... Eu não vou conseguir parar. Não vou. Eu não vou conseguir parar de trollar vocês, rapaziada, porque, mano, de verdade, se você não entende que aquilo é uma edição, você tá de brincadeira com a minha cara, você acha que eu vou chitar? Primeiro, você acha que eu vou chitar? Começa por aí. Segundo, você acha que eu vou chitar com esse inventário? Você vai... Tá ligado? Tipo, eu sei que não pode ter nada a ver, mas assim, é muita grana. Não, dog. Mano, você realmente citou aquilo lá. Você tá falando agora que é edição pra fingir enganar a gente e passar despercebido. Tá bom, então. Beleza. Não vou falar. Pra eu não ficar só aqui falando, vamos provar logo. Dá pra ser um segundo. Embora aquilo tenha sido uma brincadeira, eu acho importante eu falar, porque, mano, dentro dos comentários, você vê muitas pessoas que acreditaram. Achou com 337, por favor, me explica o que é isso que aparece no momento 344 nesse prefáreo de Alp, onde aparece a barra de vida ali, que nem do jogador, como se fosse um UAU. Se você for ver, o nome do cara ali tá Neura, e a arma dele tá M4-1S. Sendo que, primeiro, os caras estavam de TR, então meio que não tinha como ele tá de M4-1S, até porque eles não ganharam nenhum round até então. Ou seja, não tem como eles terem pego uma arma e guardado. Se você for ver durante a partida, não tem nenhum Neura. 344, parece que vazou UAU aí, né, dogão? Tomar cuidado com isso aí. Vou tomar cuidado. Achou, tu tá usando hack. No minuto 3 e 44, aparece a vida e a arma do inimigo. Que isso? Você não era contra cheat? Tô de boa. Agora, de todos os comentários, foi esse daqui que me motivou a estar gravando esse vídeo. Esse UAU, foi o editor? Ele usou? Ele usou e sabe que ninguém vai desconfiar dele e achar que foi o editor. Ele não usou e o editor colocou porque sabia que iam ficar pensando nisso. Pô, realmente, faz sentido, tá ligado? O cara usou hack, vazou, mas ele vai ocupar o editor porque todo mundo vai acreditar nele. De um tempo pra cá, tem muita gente nova chegando no canal. Mas eu já faço esse tipo de edição, mano, há muito, muito tempo. E não é a primeira vez que eu tô provando aqui que é edição. Nesse vídeo aqui do Vitor Amorim, tem um vídeo no canal que eu faço reagindo, né, brincando e provando que tem uma edição. O Gui e o Igor, que são editores do canal, fazem isso sempre, sempre mesmo. É mentira! É isso, eu não vou parar. Eu vou continuar cheatando. Mas aí, pra ninguém me denunciar, vamos fazer um acordo. Vou dar uma faca aí agora pra vocês. Tem essa flip e essa boi. Vou pegar 12 pessoas que usaram o cupom DOG no QDROP e preencheram o formulário que tá na descrição. Até então, 5.714 pessoas preencheram o formulário. Vou fazer o sorteio aqui, ó. De dois números, entre 1 e 5.714. Sortear agora. Aí, ó. Primeiro número, inclusive, de alguém que preencheu agora há pouco. Uma das últimas pessoas a preencher. Por isso que eu falo. Uso o cupom DOG e preenche o formulário que ainda tem muita faca pra mandar fora aquela opa medusa. 5.547. Gabriel Magni. Dá pra ele mandar pra staff pra ver se realmente depositou. E depositou, galera. Vai ganhar o sortudo com o flipdopper. O próximo é o 1.607. Johan Waldrich. Vou comer com a staff. E esse vai levar a boizada. Use o cupom DOG no QDROP, preenche o formulário. Tem muita faca Doppler ainda. É WPzinha, né? Que, mano... Quem sabe qual é, sabe. Quem não sabe... Quem não sabe, não sabe. Bora ficar um pouco mais agora. Bora ruxar esse meio. Bora ruxar esse meio. Bora ruxar esse meio. Bora, bora, bora. Passa aí, favela. Bora. Passar a favela ali era minha quebrada. Vem aqui, ó. Passar a favela ali. Nossa, falta... Aí é Abel. O nome daí é Abel. Boa. Peguei dois meio. O que é isso? Vai, vai, boa, boa, boa. Matou, matou. Faz o tio, Felipe. Vai pegar o... O outro ali. O outro ali também. Pode plantar. Tira a cara, meu mano, o Raph. Calma, Siririco. O pai pode falar no bagulho. Vamos lá, guys. Crafão, abre mata. Vixe, Rafa, que é nóis. Alô de... Achou o seu perverso. What? Sexo, 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 sexo. Aqui, puxou aqui, puxou aqui. Tira a cara. Morri, é morri. Mais um Rian. Peguei ele. Peguei ele de mil. Mano, não dá raiva, véi. Lucas, gente. Isso aqui é natural pro ser humano. Ah, mas tem o Jigou. Peguei... Nossa, eu tô duro. Que tensão! Peguei a bomba. Tá B. Quem foi desse último? Não, tá lá. Mano, B é total, meu, véi. Valeu, Rafaão. Tamo junto. Peguei um aqui no B, hein. Boa, Matraki. Temos dois favelas. Tem, mas não tem um B, tem um B, tem um B. Calma, Locator. Tô um pouco de roxo. Nem flash, nem flash. Ajuda, ajuda, ajuda. Que é isso? Mano, impossível. É, B ou nada, galera. Tem dois, tem dois. Vira, 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 vira. Vamos virar Rafaão. Os cara mudou o spray. Esse, esse, já. Vamos smocar lá atrás. Outro Vzinho. Olha ali, olha escuro. Tem um ali em cima, Ria. Caiu agora. Boa. Outro ali em cima, matei. Nice. Cuidado costa aí. Fechei, mano. Ó, quando eu pedir a flash alta, você faz, tá? Quando eu pedir a flash alta, você fecha enquanto você pedir a flash alta, você faz. Tá. De costa não vai ter nada, tá? Tô cego. Faz alta. Errei. Errei. Relaxa. Não tá, não. Ah, não tá, não. Tá miado, ganhou round. Que isso. Mano. No pixelzinho ali da, da favela, sabe? Uhum. Aham. Calma aí. Mas você tá louco, viado. Acho que é mais atrás, né? Isso. Eu dei errado, viado. Save. Caiu no Bob. É, mais atrás, mais atrás. Cusão. Eu sou os queimpec. Aí. Peguei um. Rafaão. Tem em favela. Paguei, paguei lá no Bob. Boa, 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 boa. Um gol comigo trocando. Matei um aqui, já aperto. Vou plantar, vou plantar. Vou smocar a sua esquerda, Rafaão. Entra nesse smoke, fica. Fica nesse smoke aí. Mano, tá da hora, o CS2 tá? Fica na smoke, Rafaão. Dei. Me fecha, Felipe, eu tô morto. Eu vou baitar, relaxa. Tava lá também, tava lá também. Não, deixa que eu baita pra você. É que eu tô morto. Tire de morrer. Então, não imagina você abrindo o chute que cê ganha. Boa. Caraca. Nossa, deu uma varada doida. Ó, tenta subir aqui na direita, ó. Relaxa, relaxa. Relaxa no chute, pronto. Boa, claro. Entre vocês que eu vou entrar aqui. Se vocês conseguiram me inspirar, eu vou pegar eles de costas. Já plantamos, já plantamos, já plantamos. Boa, boa, boa. Subiu a cabecinha, cabecinha. Ai, sabe de mim, encosta, tá? Fudeu. Não morre, não morre. Fudeu, fudeu. Tá os dois ali, tá os dois ali. Ai, que safado. Tem um lá na... Tô no lugar de bosta, tá aí, ó. Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Sou a direita aí, agora. Não, não é preciso. Sim. Não, eu meto aí, velho. Olha, ele tava mesmo. Vamos, 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 que tá bom. Gostosinho pra nós, tanto serve. Calma, rapaziada, 3x3, 3x3. Calma, rapaziada, 3x3, 3x3. Precisamos de uma granada aí, então, pra fazer um feio, entrando na B. Ah, vai, 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 só vai, só vai. Eu tava sadinho lá. Ah, ele me pegou, mano. Tá, tá mirado, tá mirado. Nossa, ele é bom. Cara, é muito humano. Ele é bom, ele é bom. Agressivo. Não sei se ele tá aí não, cê viu? É, eu acho que tá nas costas. Podia ser o Lucas. Cara, esse cara deve tá à costa, mano. Pode entrar. Fiozinho, pai. Como esse smoke no chul? Nossa, que orgulho. Penta aí. Cs2, só o Cs2. Nossa. Cara, esse Cs2 tá cruzando. Sou foda. Rampa, rampa, vá. Vai, rapaz, tá nível 10 mil, pai. Rampa, rampa, rampa. Tomei tudo de cimento. Voltou da rampa. Ai, tem um meio. Meu Deus. Rampa, rapa, rapa ainda. Cortei. Jogo muito, caralho. Pode beber, Felipe. Eles vão girar ainda. Tomei, tá os dois lá, tá os dois lá. Voltou, tá? Voltou. Catei. Não tá com a bomba. Relaxa. Que isso? Esse teba é seu doce, bebe ela. Tirei ainda. Nossa, tudo aqui, tudo aqui, parça. Cuidado aqui, galera. Cuidado aqui. Aí, de real. Vamos abrir, ô, caralho. Eu vi, eu vi agora, Luquinha. Tem dois menos, Luquinha. Tem dois menos. Tem dois menos. Tá aqui, tá aqui. Vamos botar aqui, vou bangar uma atrás de você, Felipe. Pode abrir. Vamos botar um tiro. Eu não, esse é o Rafa. Mano, tá rápida, né? Pagou a diferença. Caramba. Jogou lápis. Pior que eu não. Eu pensei que era o Alex. Bora. Ah, mas aí é de aparência, assim. Boa. Acabou esse jogo, galera. Tem mais aqui, tem mais aqui. Acabou os caranaventos com nós. Ah, não. Esse filho do... Tava na escada, indo pra B, indo pra B1, na escada da B. Deixei uma lá fora, Rafa. Suas costas, não cega não, não cega não. Tem outra, se quiser, quer? Tem outra, tudo. Deixei uma na sua costa, não cega. Vem aqui. Vou bagar uma pra você abrir, vou bagar uma pra você abrir, quer? Tá, tá. Banguei. Vou fazer o estrago. Ah, não segou, Rian. Banguei, mano. Vai, sei lá, vai. Tá pertinho, Rian, tá bem perto. Aham. Tá aqui, nossa. Mais um, tem mais um. Mais um aí, buei. Ih, que lampera. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Tô com algo. Tô com algo de diferente. Mano, quem lembra quando o carioca fazia o Boris Casano e o Pânico? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oh, sequestro. Meios, 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 meios pra caralho. Vamos reforçar aqui. A vela pra porra. Já passou a favela? Cravado nem em cima da favela, Felipe. Bom é minha? Bom é minha. Ah, vem, vem. Hum, tem mais um lá, mais um. Vai pegar a bomba e vai B, provavelmente. Ai, que louquinha. Relaxa. Ai, toma no c... Ai, nunca. Nossa. Ai, só tem. Tem esse cara aí, tem esse cara aí. Aham, tem esse quatro lá na... Eu quero dar uma corriginha só, velho. Será que ele vai... Espera, espera. Pegar uma aqui. Eu posso pegar uma aqui também, se quiser. Como assim, pegar uma aqui? Ai, graças. Deu muito, mano. Deu uma, não, mano. Nossa, foi mal viado, Lucas. Espero que o Rafa não é cletezeiro não, viado. Relaxa, papai. Se vocês mocarem for direto, você ganha. Tem todas as granadas. Nossa. Aham, tá louco. Ah, Rafa. Aham. Agora, acho que a gente brincou muito quando não devia. É. Veio um pior do que ele. Ih, eu jogo. Tem mais um alião, mais um alião. Ria, você joga? Ramps? Tem o Ramps. Que isso, parça? Ramps, peguei. Comem, 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 comem. Comem. Sem info. Quanto é nosso, esse aqui pode estar com a sua luz. Sem info, sem info. Meio, meio, Felipe, direito. Aí, ó, sabia, cuzão. Botando bom. Joga o que você sabe. Joga o que você sabe, Ria. Essa luva deve ser muito macia, velho. Ah. Tá tecido, hein. Esquerda. Esse Ria joga. Esse Ria joga. Ele foi um QI. E detalhe, galera, ele tava sem colete, tá? Quando ele fez isso. Mano, vai ser difícil tirar essa partida de nós. Tô falando. Puxa essa, essa B aí, Lapizeiro, confio. Lapizeiro não, Mandrake. Não. Vem Bang, mano. Tem meio, Felipe. Cravado ou só p... Tá cravado aí, Felipe. Ó, levou a H-S, H-S. Não, pá, matei, Ria. Tem um menos 90, tá? Mais ou mais um cachorro. Que é half, que é half, toma. Tem smoke, hein, ó. E a joga, irmão. Voltei, pai. Aqui. Tá lá, tá lá, tá lá. Não, ganharam. Corre, corre, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Acabou. Acabou, acabou. Deixa eu assinar o perfil do RN que pediu. Nois, hein. É isso, caramba. Agora. Bora. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri